Pessoal, vim fazer um documentário aqui em Arapongas hoje e na hora do almoço perguntei aqui para várias pessoas da cidade onde eu podia comer uma comida gostosa, caseira, com preço à altura do meu orçamento. Aí todo mundo, quer dizer, a maior parte indicou aqui, ó, restaurante Sabor e Cia. E eu vou entrar lá agora para fazer então a minha refeição nesse sábado, véspera do Dia dos Pais, a seguir as imagens. Pessoal, vamos almoçar aqui em Arapongas no restaurante Sabor e Cia. Pessoal, aqui é o bufê, feijoada, torresmo, arroz integral branco, macarronada, feijão, mandioca, arroz temperado, estrogonofe, não, lasanha, feixe, carne de porco assada, sobremesas. Aqui, as saladas. Pessoal, agora vamos degustar essa comida maravilhosa. Muito bom. Parabéns aí. Ao chefe da cozinha. Quem cozinha fica aqui agora. Parabéns, hein? Muito boa a comida. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Boa sorte. Deus abençoe. Parabéns só. Quantos anos o restaurante? Doze anos já. Doze anos de saborecia já, né? Sim. Isso significa que o restaurante é bom. É bom. Porque o restaurante quando não é bom não dura nada, né? Verdade. Doze anos. Doze anos. Parabéns, hein? Parabéns. Comida maravilhosa, maravilhosa. Pessoal, aqui, em frente à praça, aqui, na ponta sul de Arapongas. E aqui o Rogério, proprietário. Isso. Rogério, o endereço é aqui em frente à praça. Como é que chama essa praça linda aí? Sim, então, aqui estamos localizados em frente ao restaurante nosso aqui, Saborecia, certo? Em frente à praça Mauá. Mauá, do Chapariz. Chapariz, exatamente. O cinema Mauá também é aqui perto. Isso, o cinema Mauá também, certo? Próximo. Aqui é rua. Rua Avestu 160, certo? Telefone. Telefone 356-1333. Peça só para ir. Aí, se falar que assistiu no canal Farina, ganha sobremesa. Ganha sobremesa também. Obrigado, hein? Parabéns pelo restaurante. Deus abençoe. Sucesso. Pessoal, adorei a comida aqui do restaurante. Tudo gostoso, maravilhoso. Mas, o que eu gostei mais foi o repolho que eles serviram aqui, com uvas passas, que eu cheguei a repetir. E tanto que eu gostei. Mas, as outras comidas também, as carnes, maravilhosas. Parabéns aí, a toda a equipe. Pessoal, gostei muito da refeição aqui. É do jeito que falaram mesmo. Refeição caseira, saborosa, tudo na maior perfeita higiene. O sanitário. Você conhece um bom restaurante pelo sanitário. Quando eu fui no sanitário, super limpo, assiado, cheiroso. Então, parabéns aí aos proprietários. Fiquei muito satisfeito com a refeição que fiz aqui hoje. Muito obrigado. Assistam os outros vídeos que eu produzi aqui hoje. Um documentário sobre Arapongas, uma das cidades mais bonitas e importantes do Paraná. E aí E aí